Hoje é uma honra e um prazer muito grande aqui no nosso município, para os nossos munícipes. Estamos aqui recebendo a ilustre visita do nosso deputado estadual Ismael Crispim, que mais uma vez olhou com todo carinho, com toda dedicação pelo nosso município. Estamos aqui recebendo hoje mais uma emenda dele, que é um carro para Hemodiales, através do nosso vereador e presidente da Câmara, Rafael Souza, todos juntos incumbidos com o objetivo de fazer o melhor pelo município. Deputado, uma honra e um prazer muito grande receber o senhor aqui hoje no nosso município. É muito bom voltar aqui à nossa querida cidade de Pimedeiras no dia de hoje. Eu fico muito feliz por não voltar de mão vazia. E hoje é especial para fazer um atendimento à nossa comunidade, àqueles que têm a necessidade de fazer Hemodiales todas as semanas. E nós sabemos a preocupação que a prefeita tem. Agradeço aqui ao nosso vereador Rafael, que foi em busca, fez um pedido. E agradecer ao governo do estado de Rondônia, que tem sido um grande parceiro desses municípios todos. O governador Coronel Marco Rocha, que atende a nossa indicação, libera o recurso e atende lá na ponta dos municípios. Então, no dia de hoje, mais uma vez, nós nos sentimos realizados com o nosso mandato, porque a nossa luta é por transformar a realidade da vida da nossa comunidade. Nós estamos fazendo isso aqui hoje em Pimedeiras, tirando, de repente, de uma condição de transporte ruim, mas dando qualidade de vida no transporte para os nossos pacientes. E assim nós seguimos trabalhando por Rondônia, lutando para transformar a realidade da vida do rondoniense cada dia para melhor.